Música O Restaurante Escola Senac Downtown Rio de Janeiro acaba de receber o Certificado de Excelência 2018 do TripAdvisor, site de viagens que fornece informações e opiniões de usuários de serviços de turismo e hotelaria. A certificação é concedida a estabelecimentos do mundo todo que prestam serviços de alta qualidade com base na avaliação dos internautas cadastrados pelo site. Além dos almoços de nível internacional servidos em buffet e à la carte, o restaurante Escola Senac Downtown RJ promove também todos os meses a Semana da Gastronomia Regional. O evento ocorre desde 2015, contemplando a cozinha típica de cada estado brasileiro. Dia 13 de setembro é a vez da Semana de Gastronomia do Rio Grande do Norte, explorando as delícias da culinária potiguar. O restaurante Escola Senac Downtown RJ é uma das empresas pedagógicas do Senac Gastronomia. Administrado pelo Departamento Nacional, o Senac Gastronomia contempla diversas empresas pedagógicas em Brasília e no Rio de Janeiro. Restaurantes, cafés e lanchonetes escola na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Além dos restaurantes Escola Senac Downtown, no Rio e em Brasília. A Câmara da 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 Câmara da